Olha o nosso pescoço ali. Então abre a porta você então, quero ver se você é brabo mesmo. Eu quero ver. Não, eu também quero ver. Só que pra isso a gente tem que abrir a porta. Menina. Ela tá aqui. Pega ali, pega na porta. Do três? Um, dois, três. Mocinha. Calma. Calma, lascada, mano. Não vamos pressionar ela, se a gente pressionar ela, a gente vai perder, ela perder o que? Ela vai sumir. A confiança. Isso. Mocinha. Agora lascou. Moça. Se não entrar, ela pode estar lá. Faz o seguinte, entra aqui que eu vou dar a volta. Se ela passar aqui, eu vou ver. Você. Você. Não. Nada. Não há coisa aí? Quem é ela, hein? Onde ela foi? Onde ela foi? Ela tá da casa, ela tá da casa, lá, ela tá da casa. Vem, vem, vem. Onde ela foi? 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 Morreu, morreu dentro desse banheiro. Ela olhou pro espelho e perguntei pra ela, você morreu aqui? Apontou aqui. Mas o que que aconteceu? Depois ela foi falar, tipo, ela falou, tipo, uma voz, tipo, ela tá aqui e apontou pro espelho. Então, que tem algum espírito diferente nessa casa. E por quê? Se ela for real mesmo, ela tá com medo da gente, não? Não. Porque não tem saída. São dois negãozão. Então, mas, às vezes, ela pode ter alguma coisa com o que aconteceu aqui. Por isso que ela não tem medo. Se ela tiver poder sobrenatural, ela chegar naquela porta, ela fecha sem relar a mão naquela porta. E aí? E aí? Vamos chegar com calma e vamos perguntar, tá? Então, você pergunta que já conhece a história certinha aí, o que tá acontecendo na casa. Tá aí, você fica do meu lado, você não corre não, hein? Eu vou correr pra quê? Não, mas a Bíblia vai resolver essa situação. Eu também vim. Então, vamos criar homem. Vamos o quê? Vamos criar coragem. Ah. Moça, é o seguinte. A gente tá aqui pra ajudar a desvendar tudo que aconteceu aqui nessa casa. Existe? Claro que eu tô. Existe? Um grande mistério aqui que a gente quer solucionar, tá? E a gente quer ajudar. Primeiramente, quem é a menina de branco que corre pela essa casa aqui, que assopra uma flauta? Quem é aquela pessoa? Que a menina feira. Para de falar que é feio. É sério, mano? Não é feio, não. Assusta a gente. Ela é assustadora. Você pode falar quem é ela? E ela quer falar, mano. Ela vai falar, eu confio. Você é de verdade? É de verdade. Vamos fazer as perguntas serenas, as perguntas sérias. Eu vou falar sério mesmo, mano. Quem é aquela menina? Ela é sua irmã? Mano, você acha que é uma... Você é uma criança? Por que você tá fazendo o que aqui? É uma criança, mano. Ela não quer falar. Ela não quer falar, mas tem que sair daqui. Calma, eu vou tentar mais uma vez. Ela não conhece essa história aqui, não, mano. Calma. Essa menina apareceu do nada. A menina que apareceu aqui para mim. Certo? Toda branca, com cabelo loiro. Você já viu ela? Não vai... Pergunte para ela isso. Eu não sei se ela já viu. Tá, você já viu essa menina por aqui? Hã? Nossa senhora, tá ficando aqui na casa aqui. Não, ela vai falar. Confia. Pode conversar com a gente. Não precisa ter medo, tá? Ela tá com medo de você. Calma. Não, medo de você. Você que tá fazendo... Eu tô falando com bastante calma. Eu descobri... Ela falou que o nome dela é Ana. Você sabe me dizer se é verdade isso? Hã? Ela é minha irmã. Ela é minha irmã. Ela tá falando bem baixo. Ela é sua irmã? Então, você fazia parte da família de músicos que moravam nessa casa? Meus pais. Meus pais. Meus pais. Tá. E seu irmão? Seu irmão foi... O que aconteceu com ele aqui? É verdade que ele tirou a própria vida ali na árvore? Ele se matou. Ele se matou? Não. Calma, agora. Ela tá confiando. Olha aqui, eu tô suando que nem um cavalo. Eu fiz o que? O bagulho tá acontecendo, não, gente? De novo. Isso aqui não parece muito fantasma, não. Não, ela é gente. Como que ele era uma da outra? Na história, todo mundo dizia que era só apenas um casal. O que aconteceu? Quando começou toda a reviravolta na casa, você também foi atacada? O que aconteceu? Eu consegui me esconder. Ela se escondeu aí no banheiro? Você se escondeu pela redondeza? Sim. Você fugiu, então? Sim. Só que as irmãs não conseguiram fugir. E a sua irmã... Agora, agora eu vou perguntar. Eu não vou... Não, calma. Você viu o que ela falou aí, não, gente? Não, realmente. Calma. Agora a gente vai descobrir se é verdade. Pera, mas ela falou... Tá suando aqui, ó. Eles não conseguiram fugir, então... Certo. Então quem fez isso com o curso... Mas quem fez isso com o seu irmão? A sua irmã me contou. Ela apareceu no mesmo local que você está apontando para o espelho. Quem é a pessoa? Por que ela estava apontando para o espelho? A menina do espelho sempre aparece. A menina do espelho sempre aparece? Então existe alguém aqui nessa casa antes de vocês? Sim. Eram antigos moradores. Antigos moradores da casa. E o que aconteceu com esses moradores se mudaram? E por essa menina sempre estar aqui e não aparecer no espelho, o que aconteceu com ela? A menina morreu dentro da casa. Essa menina morreu antes da família de vocês, então? Sim. E cadê seus pais? Ué. Os pais estão mortos. Morreram no acidente. E a sua irmã morreu aonde? Quero ver agora, eu quero ver. Aqui. Aqui? Mas como? A menina sempre apareceu para elas. Olhando no espelho? Sim. E você não pode mostrar o seu rosto para a gente ver quem é você? Não? Vamos deixar essa menina aqui. Você está morando aqui por perto? Você mora por aqui, por aí perto? Eu estou morando por perto. Ela está, tipo, bem fraca, sabe? Tipo, eu moro por aqui. Vamos com a gente, a gente tira você da casa. A gente leva você para um local seguro e deixa que a gente vai solucionar esse problema. Não precisa ter medo e se esconder da gente, tá? Vamos com a gente? Não? Fica aí com a gente. Não. Mas você vai fazer o que aqui? Você vai ficar fazendo o que? Você sente saudade dos seus pais? Meus pais partindo muito cedo. Mas você vê seus irmãos aqui? Você consegue ver eles? Sim. Você consegue ver só seu irmão ou seu irmão? Os dois? Ela vê os dois como a gente já viu. E agora? Melhor vocês virem embora. Hã? Melhor vocês virem embora. Por quê? Não, a gente vai levar vocês juntos. Vamos com a gente. É, vamos. Ela está vindo. Quem está vindo? Melhor vocês virem embora. Mas quem está vindo? Quem está vindo? A coisa do espelho aí? Ela está vindo. Aonde? Ela está sempre. Ela está sempre perto de você. Ela está andando. Mas vem com a gente. Arrepiou tudo. Eu estou sem piadinha. Estou gelado aqui. Isso que é o quê? Vamos cá, a gente está com o carro aqui. Aonde você mora. A gente. Melhor vocês virem embora. Vamos embora. Não é vai embora, mas vamos. Vamos com a gente. Vamos com a gente. A gente vai tirar você daqui. Você também corre risco de vida. Vamos daqui. Vamos. Ai, ai, ai. Que isso? Quem gritou aqui? Calma. A menina. A menina. Calma aí. Tem alguém aqui? A gente escutou, hein? Ana? É você? Ana? Ana? O quê? Você escutou, né? Você ouviu, né? O que aconteceu? Ela fechou a porta? Fechou. Ninguém saiu. Você tem certeza? Absoluto. Eu vi. Ela não saiu da porta, não. Eu sei. Eu tenho zóio. Eu vejo tudo. Ah, você tem zóio. Eu não sabia, não. Eu vou dar um zóio. Eu vou dar um zóio, ó. Eu sou casado, tem aliança. Esse bicho é marco. Hum, zé da manga. Menino, vamos sair fora. Vamos levar. A gente vai levar você daqui. Cadê ela? Você não falou que ninguém saiu? Calitão, ela saiu pelo ralo. Ela se sentou. Ela falou que a menina sempre apareceu no espelho. Mas quem gritou lá foi a outra. Eu, mano, não tenho saída ali. Eu vi aqui. Eu tava olhando aqui. Não tem nada aqui, ó. A única coisa que tem é só isso aí, ó. Esse aqui é a aranha. Não tem nada aí, pingui. Para de assustar eu. Eu vou dar um cacetão, não sei. Foi eu ou não? E agora? E agora? Você não ficou aqui vendo? Eu fiquei aqui vendo. A porta fechou. Eu bati os olhos ali, bati os olhos aqui. E não tinha tempo de ir a correr. E agora? E agora? Tá, agora você entendeu. Agora você escutou. Agora a gente já sabe o que aconteceu. Existia uma criança junto com o casal. Eu acredito que era a criança mais nova. Ela apareceu ali. Ela não é espírito. Ela não é espírito. Mas às vezes ela é ágil, fio. Ela é ágil. Às vezes ela saiu, fechou a porta e você nem viu. Será que não tem lugar secreto nessa casa? Será que ela não saiu pelo teto? Será que ela não saiu? Não, foi impossível, né? Eu sou baixinho, mas não consigo chegar. Eu não aula. Nada. Então, você entendeu, ó. Antes da família, morava alguém aqui. Morava uma família. E pelo jeito, essa criança morreu aqui. Foi assassinada aqui. E quem matou os irmãos foi o espírito dessa menina. E o espírito dessa menina que morava nessa casa, fez ele perder a sua vida lá no galho da árvore. E a menina, pelo jeito, ela se possuiu aqui, ó. Matou a menina. E matou dentro do banheiro. E aqui, ó. Olhando pro espelho. E dentro desse banheiro. E como que a menina escapou? Quando começou a acontecer, eu acho que ela vazou. Onde ela mora? Não sei. Ela não falou. E agora? Sabe o que é bom? Hum. Ela viveu um monte de casa, né? E se a gente for lá na outra casa? Verdade, pinguim. Às vezes ela mora na outra casa de brimadeira. Vamos ver se a gente consegue encontrar ela lá? Verdade. Às vezes ela fugiu pra lá. Não. Ela não vai estar dentro do vaso. Será que é a lenda da menina do vaso? Não. Porque pode ser perto do túnel, né? Não. Vamos lá pra outra casa. Vamos tentar descobrir. Beleza? Partiu. Vai, 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 vai.